Olha só pessoal, estou no calçado da Miguel Arraiz aqui, tem um box, vende-se, eu quero que vocês liguem, que tiver interesse, para vocês comprar esse mais um ponto, colocar sua mercadoria, que eu vou passar aqui e fazer um comercial para te ajudar e levar para os meus inscritos, tá bom? Então, estamos no setor branco, bem próximo do verde ali, na rua K, como vocês estão vendo, ali fica próximo do azul, fica bem no centro aqui, então aproveita a oportunidade, um box aqui disponível, doido para o dono dele aparecer, então vai ligar para esse contato aqui, vai ligar, vai entrar em negociação e vai comprar, e tu vai dizer, olha, eu vim através do Galeguin, fiz aquela propaganda, o telefone está aí, 81 Pernambuco, 9 na frente, 81, 38, 68, não, 8601, então é isso aí, pessoal, lembrando, ao comprar, eu pedi o vídeo através desse canal, para a gente dar o carinho aos fornecedores, leva esse tempo para quem está começando a montar a sua loja, ganhar seu dinheiro e a casa, ligar para a gente sempre, tá bom? Então é isso, um box disponível aqui, não conta aqui, ótimo demais, então compra e vem com a gente aqui, tá bom? Então é isso, fui!